E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e vamos fazer aqui galera mais um videozinho com Thanos mano, vamos usar aí o poder das joias do infinito simulado aqui através desse mod, já viram vários vídeos aí no canal. Dá uma ligada no morto, tem uns caras que dão os mortais mano, maluco aqui ó, 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 cara parece que tá indo o Santos ó, ó, tem uns que caem direitinho velho, peraí, ó, é erro, isso aí errou, peraí velho, vamos ver isso aqui, ué não tem ninguém, ué tá sumindo a galera agora, peraí, ó, caiu errado. Ó, ó, tá vendo mano, tem uns que manja no mortal velho, ó, ó, quer ver? Ó, aquele ali mandou, ó, mandou bem os dois hein, vamos ver isso aqui, ó, nossa quase, quase. Olimpíase do, 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 do Tanão. Olimpíase do Tanão. Eu tô tentando falar Faustão com Thanos, tá ligado? Vai, vamos ver se eu consigo botar o outro lado, ah, tá sumindo. Tem que só dar um, ó, 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 não, isso aí errou, isso aí foi, vamos ver na motoca. Errou! Ó. Bom galera, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês o que a gente vai fazer aqui, ó, e a galera sai tipo numa boa, pô, perdi meu carro e tal, mas tá tudo beleza. Seguinte galera, temos aqui os poderes do, do, da manopla, do infinito, certo? Meteoros, caramba, e esse aqui é o, trac, o estralar de dedos. O que que a gente vai tentar saber hoje galera? Se realmente a metade da população é, é reduzida, né, é eliminada com estralar de dedos do Tanão, certo? Caraca, veio o carro do Trevor, tem ninguém no, ah não, tem um macaco no carro, ó, tem um macaco! Esse Thanos é troll, véi, esse Thanos é troll. Quem tá dirigindo a limusine? Bom, é o seguinte, o que que a gente vai fazer galera? Eu vou te dar toda a população, certo? Segundo o filme, né, eu não sei, mano, eu não sou um cara que guardo muitas coisas, mas... O estralar de dedos do Thanos fez com que metade da população sumisse, morresse, certo? E o que que a gente vai fazer pra gente ter, é... Essa certeza, se realmente é assim. Eu vou sumir com geral, tá ligado? Eu vou tirar todos os... Os... Toda a população aqui, e vou spawnar 100 pessoas. 100 pessoas. Então aqui, ó. Aqui, ó. Veículo e população. Então, é só sair daqui que vai sumir geral. Não vai ter mais ninguém no mapa. Ninguém, absolutamente ninguém. E assim, a gente spawna... É... 100 pessoas, certo? Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente vai spawnar 100 pessoas. E vamos... Estralar o dedo pra saber se vai... Se 50 pessoas... Vão ser dizimadas, certo? Então, esse é o objetivo. O vídeo informativo para os nerds... Os fãs... Os fãs... Da Marvel. Então, é o seguinte. Vamos spawnar aqui... As garotinhas. As nossas garotas de... As sempre ajudam aqui, ó. Vamos colocar aqui. Elas são as assistentes de palco. Elas vão... Ajudar aqui nessa... Ó, vamos spawnar aqui. Depois eu tenho que reiniciar o jogo, porque... Quando ele estrala o dedo... Tem hora que, tipo... Fica sumindo mesmo que... Que... Estiver perto, galera. Quando ele estrala muito o dedo. Ó. Então, vamos lá. 100 pessoas. Depois a gente pode fazer com mais, certo? Tá aqui 100 pessoas. Eita! Não, aconteceu alguma coisa errada, cara. Pera aí. Caraca! Viraram fumaça. Mano, por que correu? Normalmente não corre. Não corre. Olha isso, mano. Será que foi metade? Será que foi metade? Não, pra mim tá aparecendo 100 ali. Mas sumiu. A galera sumiu. Não era pra elas correm, velho. Por que tá correndo? Tem alguma coisa errada aqui. Bom, você viu que sumiu ali... É... Uma galera. Sumiu uma galera. Bom, eu vou tentar prender, porque... Normalmente isso não acontece, galera. Não acontece. Sério mesmo. Não acontece. O mod deve estar desconfigurado aqui. Ó, inválido. Ó, dá pra eu saber aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 Nossa, eu tô contando errado. Mano, eu acho que foi metade, velho. Ó, esses inválidos aqui é a que sumiu, tá ligado? Deixa eu desistir. Eu acho que foi... Eu acho que foi metade mesmo, mano. Seguinte, eu não sei porquê. Normalmente elas não saem. Elas não correm assim, tá galera? Eu não sei se é porque o mod do Thanos acaba ocasionando isso, mas normalmente isso não acontece. Então a gente vai fechar, tá? Vamos colocar as pessoas dentro de um local pra elas não correm. Deve ser alguma coisa... Acho que o mod do Thanos deve ocasionar... Deve interferir em alguma coisa. Então vamos colocar de novo as cem pessoas juntas e... Clow. Beleza? Muito bem galera, ó. Criamos ali um cercado. Dessa vez... Elas não vão escapar. Será que o Thanos sobe aqui? Se ele não sobe a gente coloca. Vamos colocar ele aqui em cima aqui, ó. Aí eu consigo colocar ele aqui. Aí ó, o... Eita! Cara, ele... Ele tá... Mano... Só de cair assim um pouquinho ele já matou uma galera ali, ó. Apesar que quando eu coloco muita gente assim junto, elas normalmente elas bugam, véi. Mas enfim... É... Bora lá estralar os dedos, hein? Nossa! Foi geral! Mano, sumiu muita gente, véi. Sumiu muita gente. Não tem como a gente ter um cálculo certo, tá ligado? Mas pela que ficou... Ó... Mais que a metade, véi. Elas correm tudo, véi. Porque tipo assim, o mod realmente causa esse desespero nas pessoas, tá ligado? De... No caso, elas acabam sumindo, né? Pelo fato de sumir, ó. Olha, virando fumaça, véi. Olha isso. Olha isso. Olha isso, mano. Bom, realmente, cara, até aqui no mod, galera, metade das pessoas vão pro Beleléu, véi. Ó, vou terminar de mandar as nossas atrizes, assistentes de palco. Agora, elas vão fazer outra coisa. Mano, que louco, véi. Que louco. Que louco, mano. Bom, esse foi o teste, galera. Pra gente finalizar aqui, ó. Vamos dar uma brincadinha com o trem. Ó. Caraca, moleque. O trem virou pedra, maluco. Vamos esperar o outro passar. Ó, esse aqui a gente virou... Ó, esse a gente fez virar... Caraca, o boneco virou pedra. Ih, eu não tinha testado esse poder no humano, véi. É, eu não tinha testado. Que loucura, mano. Que louco. Enfim, galera. Vou esperar outro trem passar aqui e a gente finaliza... É... Um trem virando pedra. Eu fiz o vídeo parando o... O bala, né? Isso aqui é o normal. Ó, tá vindo outro. Peraí, peraí. Paralisou. Peraí, peraí, Tano. Você tá muito rápido. É porque o tempo tá... Nossa, peraí, peraí. Peraí! Que raiva. Vai. Não tem mais trem, véi. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você joga GTA 5, tá precisando de dinheiro. Se você tiver um GTA Online. Vem aqui na descrição. Achei que moda e resolve o seu problema financeiro. E você pode ser um bilionário no jogo. E ter level também. Se você quiser. Também tem pra antiga geração. Playstation 3, Xbox 360. Beleza? Até uma próxima. Vai sair muito mais vídeos aí de heróis. Se é um ontem do Goku. Vários do Thanos. E se você quiser dar dicas aí pros próximos vídeos. Fique à vontade. Beleza? Fui!